apoio e para dizer que está firme e forte nesta obra que o Senhor levantou. Quero trazer a palavra de desejo de muita bênção e de muita prosperidade a este evento do nosso querido pastor, presidente da convenção, pastor João Senou Weiler, com quem falei hoje e ele disse que gostaria de estar aqui, mas porque está impedido por estar em São Paulo, aqui não está, mas deseja a bênção de Deus sobre este evento. Quero saudar aos pregadores, nomes considerados e conceituados neste país que aqui estão, saudá-los em nome do meu amigo, caríssimo pastor Gilvão Rodrigues. Quero dizer a todos os senhores que o meu desejo é que cada um dos senhores sejam muitíssimamente usados por Deus neste santuário. Quero saudar aqueles irmãos, amigos, como o irmão Rodrigo dos Passos, irmão amado que me oferece o prazer da sua companhia e o pastor Claudemir Grim e bem como aqueles irmãos das nossas igrejas, pastores que aqui estão. Quero reconhecê-los e dizer que é uma alegria estar neste santuário. Amados, eu prometo não demorar-me muito, mas eu gostaria de avaliar um texto. Quando se trata de Congresso dos Gideões, eu entendo que esta seara é uma seara que nós definimos como discursos que nós chamamos eloquentes e discursos com uma fundamentação e uma retórica às vezes que elevam as nossas mentes a outras realidades e que nós às vezes entendemos serem discursos provenientes da capacidade de retórica, de oratória e de arguires dos que aqui estão com toda a sua competência em saber. No entanto, eu não me vejo como devidamente ou totalmente habilitado para este tipo de discurso porque a minha seara de arguição é uma proposta catequética do ponto de vista da instrução bíblica levando-nos a uma consciência do que seja os interesses de Deus para as realidades da sua obra. Mas nesta noite eu gostaria de dizer-lhes que a mão do Senhor está estendida sobre nós e que Ele fará conosco o que lhe há para houver e que nós estamos aqui debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Quantos podem louvar ao Senhor por isso? Eu me ative durante dias ao texto do Êxodo no capítulo 32 e no capítulo 33 e o versículo 11 do livro do Êxodo, que eu gostaria de pedir aos amados que abrissem as suas Bíblias, por favor. Êxodo 33, 11, que nos diz o seguinte, falava o Senhor a Moisés, Vou repetir, falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Pastor, qual é a proposta que o Senhor quer discutir com esta ideia do face a face, do tete a tete, da relação próxima, da relação íntima, da relação de comunhão plena. Eu gostaria primeiro de avaliar esta narrativa do ponto de vista de que não é Moisés quem diz, eu falo com o Senhor face a face. É o Senhor quem diz, eu falo com Moisés face a face. Por que estou falando disto? Porque nós podemos nos arrogar, nós podemos nos definir, nós podemos nos dizer e nos declarar como quem é dono de uma comunhão acima da média. Mas a comunhão com Deus não é primariamente aferida por nós. A comunhão com Deus é primariamente aferida pelo próprio Deus. Quando Ele diz, eu falo com Moisés, sem segredo, sem delimitações de divisa. Eu falo com Ele numa proximidade absolutamente íntima, face a face. Mas eu gostaria de dizer que este Moisés é um homem encarregado por Deus para retirar do Egito um povo seu, um povo numeroso, tão numeroso que a Bíblia diz, que saíra do Egito seiscentos mil até. Imaginem os senhores que a congregação liderada por Moisés continha de acordo com aqueles que estudam e interpretam o texto, a ideia de três milhões de pessoas. E este Moisés consegue se relacionar com Deus face a face. Deus vai conduzir o seu povo. Como é que Deus conduz o seu povo? Eu ouvi aqui do governador uma declaração à fé. Eu ouvi aqui do senhor Pavão uma declaração à fé. Eu ouvi aqui de outros senhores, autoridades, uma declaração à fé. Mas o que será a fé? Será que nós estamos convictos do que é a fé? Ou a fé é só um recurso de retórica nosso, para concretizar os nossos interesses? Será que nós sabemos o que de fato define fé nos horizontes da compreensão de Deus? Ou é só um argumento filosófico para aquilo que imaginamos ser a fé? E eu ouvi aqui uma declaração interessante. Eu ouvi o governador dizer, eu acredito na fé. Oh, parece paradoxal acreditar na fé. Agora, a fé já é o creio. Ela já é a convicção. Então você não tem que asseverar ou acreditar na fé. Porque ela já é a âncora. E ela se define como o creio. E quando eu falo de fé, estou dizendo, eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quantos podem louvar ao nome do senhor? É que a nossa fé é filosófica. A nossa fé, do ponto de vista do argumento, quando nós dizemos, eu creio na fé, nós estamos filosofando apenas. Mas a fé é uma concretude de praxe, de vida, de comportamento, de relação. Que se estabelece, eu vou dizer aonde e quando. É preciso que eu diga o seguinte. Fé. Deus disse a Abraão, sai da tua terra. Sai da casa do teu pai. Sai da tua parentela. Para uma terra que eu te mostrarei. Vamos pensar um pouco. Aonde é esta terra? Você diria, eu não vou trocar a casa do meu pai. Eu não vou trocar a minha parentela. Eu não vou trocar a minha segurança. Eu não vou trocar a minha estabilidade. Eu não vou trocar a minha sobrevivência. Para uma terra. Qual terra? A preposição para indica para uma terra. Mas há um verbo que eu queria pensar com você. Que eu, diz Deus, te mostrarei. O verbo está no infinitivo. Deus não diz quando. Deus não diz onde. Deus só diz, eu te mostrarei. Eu vou te mostrar. O homem que tem fé, ele tem que andar confiado na sua relação com Deus. Porque ele se estabelece pela sua relação com Deus. Quantos podem louvar ao nome do Senhor, por Deus? Além disso. Moisés conduzir o povo. Moisés conduz o povo. Conduzir o povo parece algo fácil. Mas não é fácil. Nós estamos aqui cercados de líderes e de lideranças. E o povo tem momentos maravilhosos. O povo tem maná. O povo tem coluna de nuvem de dia. O povo tem coluna de fogo de noite. O povo tem sustentação de Deus no caminho. Mas chega um momento em que Moisés se ausenta. E porque nesta ausência, ele demora. O povo julga não saber onde ele está. E não demora para alguém dizer a Arão. Por favor, nós não sabemos onde está Moisés. Nós não sabemos quanto tempo ele vai demorar. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Por favor, faça algo para nós. Faça algo para que adoremos. Faça algo para que o louvemos. Faça para nós um Deus. Ou deuses para que adoremos. E então Arão construiu um bezerro de ouro. E o bezerro passou a levar o nome de Deus. E o povo passou a adorar aquele bezerro. Como que dizendo, este bezerro nos tirou da terra do Egito. Não demorou para Deus se indignar-se. Não demorou para Deus se manifestar-se. Não demorou para Deus dizer, o povo se corrompeu. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Os Gideões vão estar de pé. Enquanto Deus for o Senhor desta casa. Desta história. E deste povo. Quando Deus não for o Senhor. Ele não subsiste como Gideões. Mas enquanto Deus for o Senhor. O dono de todas as coisas aqui. Ao nome dele. Será a adoração. Para sempre. Observe você. Que o povo manda construir. Construir o que? Um bezerro. Observe você. Que o povo agora tirou a sua visão do sentido ascendente. Tirou a sua visão do sentido vertical. Observe você. Que a palavra antropo. A palavra homem. Tem a ver com aquele que olha para cima. E o homem foi criado para olhar para cima. O homem não foi criado para olhar para baixo. E enquanto o povo estava olhando para cima. Deus estava cuidando deles. Deus estava protegendo eles. Deus estava guiando eles. Deus estava dirigindo eles. Mas agora eles estão olhando para baixo. E eles chamam com isto. A indignação de Deus. Mas eu quero afirmar a você. Sabe por que o povo olha para baixo? Sabe por que o povo transfere a glória que deve ser de Deus para um bezerro? Porque o povo não compreendeu a essência da divindade. Quando nós compreendemos a essência da divindade. Nós entendemos que a divindade não tem caras e bocas. Que a divindade não tem forma humana. Que a divindade não é um produto da imaginação inteligente de quem quer que seja. Que a divindade é uma essência permanente, perene, absoluta, bendito seja o nome do Senhor para sempre. O que eu estou dizendo com isto é. Não tente construir maquetes da divindade. Não tente construir formas e formas da divindade. Não tente declarar a divindade domesticada pelas suas ideias. Porque você é a absoluta humanidade. E só Deus é divindade. Ele é o outro, o Ele único. O Ele sem outro referente. O singularmente Ele. O Deus dos céus. O Deus da terra. O nosso Deus. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? A outra questão que eu quero mostrar a você. É que houve aqui também. Um desvio do objeto da fé. A sua fé tem que estar no objeto chamado Deus. A sua fé tem que estar firme nele. Você pode ter amigos no universo humano. Você pode ter relações e deve ter no universo humano. Você pode ter companhias e deve ter no universo humano. Você pode ter ajudadores e deve ter no universo humano. Mas não coloque, não instale, não fundamente a sua fé neles. Porque eles são passageiros. Eles são temporais. Eles são cadáveis. Eles são homens. Eles são mortais. Eles são cadáveis. Mas Deus é o único que permanece. 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 E permanece. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Por que está aventando isto, pastor? Porque Abraão tinha a sua âncora de fé em Deus. Ele estava firmado em Deus. Ele construiu relações? Sim. Mas a sua convicção estava em Deus. 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 Eu estou dizendo aos Gideões. Não firme sua fé. Nas relações humanas. Firme a sua fé. Em Deus. Tenha amigos. Mas firme a sua fé. Em Deus. Tenha Deus como convicção da sua fé. E as vitórias. Serão suas. Serão suas. Serão suas. Serão suas. Serão suas. Serão suas. E serão suas. Do que estou falando. Estou falando de um século XXI. Onde a caracterização. É a caracterização das maquetes. É a caracterização das formas. É a caracterização das formas. É a caracterização dos objetos. É a caracterização dos protótipos. Dos antítipos. Dos tipos. E nós estamos vivendo um momento. Em que nós estamos correndo o risco. De nos apegar a símbolos. E nós estamos dizendo. O manto do Pedro. Cura. E nós estamos dizendo. A agungida do João. Cura. E nós estamos dizendo. A toalha do fulano. Cura. Toalha não cura. Manto não cura. A agungida não cura. Quem cura. É o Senhor Deus. É Ele. Quem cura. Nós precisamos ter o cuidado. Para não pensar que o poder está na edumentária. Nós precisamos tomar o cuidado. Para não pensar que o poder está nas maquetes. Não. O poder está no Deus transcendente. No Ele só. 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 Quantos padres louvaram ao Senhor. Pelo Ele. Só. Deixe-me fazer uma observação aqui. Eu. Ainda menino. Eu também naquela época. Era jovenzinho. Menino que eu digo com 16 anos. Vinha ao Congresso dos Gideões. Vinha acompanhado de sua excelência e memória. Senhor Satiro Luleiro. E o pastor Cizino estava começando esta obra. E ele tinha uma visão. Não fundamentada nas maquetes. Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que fez. Ele tinha convicção em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Deus. Deixa eu lhe dizer um negócio. Naquele tempo. O pastor Cizino talvez não imaginasse. Que Gideões seria sinônimo de turismo para o estado de Santa Catarina. Naquele tempo. O pastor Cizino talvez não imaginasse que autoridades do município e autoridades brasileiras viessem a esse lugar para prestar homenagem. Naquele dia talvez ele não imaginasse isso. Mas eu me lembro de vigílias e vigílias e mais vigílias e outras vigílias e mais vigílias. Dizendo. Deus. 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 Vaz. 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 E hoje nós estamos vendo esta realização. Mas é preciso levantar a cabeça. E dizer. Deus. 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 Deixa eu lhe dizer. Todos nós que aqui estamos. Sem exceção. Todos nós. Independente da função. Independente do trabalho. Independente da atividade. Seja ela pública ou privada. Todos nós que aqui estamos. Temos que entender o seguinte. Foi o Senhor quem fez isto. 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 E eu preciso dizer. Esta obra não é obra de um popstar. Esta obra não é obra de um grande nome humano. Esta obra é obra de Deus. E eu e você só podemos participar desta obra em uma condição. Servo. 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 O único Senhor é Ele. O restante todos são. Servo. Servo. Eu acho Deus uma graça. Porque Ele olha para o Seu Filho Jesus. E não chama de Salvador. Não chama de o realizador de tudo. Embora Deus saiba disto. Deus diz. Eis aqui o meu servo. Em quem se comprais a minha alma. Servo. Deixa eu lhe dizer. Se você não serve para servir. Você não serve para existir. E deixa eu lhe dizer ainda mais. O servo não tem nenhum direito. E o único direito que ele tem. É não reclamar os direitos que não tem. Então você continua servo. O prefeito é servo do município. Os assessores são servos do município. Os deputados são servos do povo. Estão lá. E aquela casa é casa do povo. E eles estão lá para servir. E nós todos aqui somos servos de Deus. Quantos podem louvar. É o nome do Senhor. Por isso. Jesus diz um negócio que me preocupa muito. Jesus diz. Depois de haveres feito tudo. Sois ainda. Servos. Inúteis. Veja só. O ponto de vista de que Deus chamou Reuel para servir. O ponto de vista de que Deus chamou Wesley para servir. Gravata bonita. Gravata bonita. Paletó bonito. Grife. Mas a tônica é. Serviço. 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 O Espírito Santo não glorifica ministério de ninguém. Jesus disse. O Espírito Santo me glorificará. Porque ele recebeu do que é meu. O Espírito Santo só glorifica a Jesus. Você é servo. Eu sou servo. Nós somos servos. Servos. Quantos podem louvar ao Senhor. Porque aqui há servos. Acho interessante Beto Carreiro vir aqui representado. Entregar uma oferta. E você diz. Oh. Sua dignidade em memória Beto Carreiro. E os representantes que aqui estiveram, pastor. Servo. Mas eles não declararam a fé, pastor. Ciro também não. Mas Deus disse. Ciro é meu servo. Vai fazer o que eu quero. Quantos podem louvar ao Senhor por isso? Você vai dizer. Mas eles não declararam a fé. Mas o Ciro também não. Mas era servo. A serviço de Deus. 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 Finalmente. Deixa eu lhe dizer algo mais. Por causa deste bezerro. Deus se indignou. E eu acho Deus uma graça. Do ponto de vista das suas relações. Do ponto de vista da sua conversação. Deus diz a Moisés. O teu povo. O teu povo. Mas, pastor Abílio. Lá no Êxodo. Deus disse a Moisés. Eu vi a aflição do meu povo. Lá Deus disse que o povo é dele. O pronome possessivo é o meu. Agora aqui, quando o povo se corrompe. Deus diz a Moisés. O teu povo. Não pense que eu vou andar corrompido. E dizer que sou de Deus. Não sou. Não pense que você vai andar corrompido. Com a tarja de que você é de Deus. Não és. Você é qualquer coisa. Menos de Deus. Você só é de Deus se se mantiver diante dele em santidade. Deus disse a Moisés. Acho Deus uma graça, pastor Orlando. Porque Deus diz a Moisés. Deixa-me. O pronome pessoal. Memi comigo. Teti contigo. Ceci consigo. Deixa-me. Deixa-me. Vai. Desce. Porque o teu povo se corrompeu. Quem é que não quer ficar diante de Deus o tempo todo? No tete a tete. No face a face. No cara a cara. Eu quero. Pastor de Ivão se quer. Nós queremos. Sim. Mas pastor Marcos. Deus diz a ele. Deixa-me. Desce. E antes que ele pergunte por que. Deus diz. O teu povo se corrompeu. Aí Deus diz. Fizeram para si um bezerro de ouro. Essa é a denúncia. Pastor Sérgio. Estão adorando. E dizendo. Estes deuses nos tiraram do Egito. Aí Deus diz. Eu decidi Moisés. Moisés. A minha aliança está de pé com Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu quero te fazer uma proposta. Farei de ti um povo. Acho Moisés uma graça. Moisés diz. Deus. Eu não tenho povo. O povo é teu. Além disso. Eu tenho que cuidar do teu nome e da tua reputação. Os egípcios vão dizer que tu tirou o povo para exterminá-los nesse deserto. Vão falar mal do teu nome. Aí Moisés diz com linguagem e efeito humano. Arrepende-te. Muda de ideia. Lembra-te da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Lembra-te da aliança. Além disso, eu quero te questionar, Deus. Eu acho Deus tão acessível. Na sua plenitude acessível. E eu acho às vezes, pastora Bílio. Nós que transitamos esse país e fora dele. Às vezes a gente bota uma gravata diferente. Um paletó diferente. Um sapato diferente. E o irmão vem falar com a gente e a gente vira as costas para ele. Esquece que você é cloro, carvão, iodo, barro, água. 16 elementos achados na terra. Como qualquer um. Mas Moisés diz, Deus. Tu achou graça aos meus olhos. Eu me agradei de ti. Eu me amarrei em ti, Deus. Deixa eu usar uma linguagem. É bíblica ela. Eu olhei para a tua cara e gostei de ti. Se tu olhou para a minha cara e gostou de mim. Se eu achei graça diante dos teus olhos. Muda o teu ideal. E volta a estar no meio do povo. Mas deixa eu dizer a você. Deus olha para ele e diz. Moisés, tu achou graça aos meus olhos. E eu achei graça nos teus olhos também. Nós somos amigos. Mas eu vou fazer um acordo. Eu mando o anjo. Eu acho Moisés. É que certo. Ele diz, anjo não quero não. Anjo não resolve não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente diz. Tem anjo aqui, anjo ali, anjo lá. E a turma pula. Anjo não resolve nada. Anjos são só mensageiros. Mandados por Deus em favor de quem há de herdar a vida eterna. Anjo não é para ser cultuado, reverenciado não. Aí Moisés diz, anjo não vai resolver não. Coluna de nuvem também não. Maná também não. Cordonizes também não. Não me faça sair daqui. Se a tua presença. Eu quero tu presente. Quem é que tu queres aí na tua história? É anjo ou é a presença de Deus? Quantos querem a presença de Deus presente na sua história e na sua vida? Eu quero tu andando com a gente. Caramba, caramba. Mas eu preciso dizer a você uma outra coisa. O Moisés sabe negociar. O Moisés entende de acordos, de alianças, de pactos, de contratos. E entende de destratos. E ele diz, Deus, se o acordo não está mantido, risca o meu nome do teu livro. Começa por mim. Aí Deus diz, o acordo está mantido. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E aqui, estimado prefeito, querido pastor Orlando, amado pastor Sérgio, aqui eu entendi algo. Que Deus está dizendo, se a minha presença vai contigo, tu não tens estresse. É o que está dizendo ao irmão Reuel. Porque eu imagino que ele, agora, com essa carga, e eu quero tocar um pouquinho nisso, a gente não vê ninguém discutindo carga, vê gente discutindo cargo. Muita gente brigando por cargo. Mas Jesus não oferece carga. Ele oferece, não oferece cargo, ele oferece carga. Ele diz, tomai sobre vós a minha canga, carga. Carga. Aí agora, não é o irmão Cizino que não dorme. Agora é Reuel. Porque tem missionários para serem assistidos. Tem projetos em desenvolvimento. Tem funcionários para serem assistidos. E recursos tem que vir. Mas eu deixo eu lhe dizer, cargo não gera recurso. Quem gera recurso é a presença de Deus. Mas alguém que estava no cargo X, ajudou. Ajudou. Porque Deus foi lá e falou no coração dele. Ajuda lá, tu é meu servo. Vai lá. Deixa eu lhe dizer. Deus está dizendo a Moisés. Mas, com a minha presença, no deserto inteiro, tu estarás descansado. Tu vais confiar em mim. Mas deixa eu lhe dizer, amado Reuel. Chegou o tempo em que você vai dormir menos. Não porque queira. Mas porque o peso está sobre os seus ombros. Chegou o tempo em que os seus joelhos terão que se dobrar. Mais do que costumeiramente. Sabe por quê? Porque o provedor está lá. Ele é o provedor. Eu vou terminar agora dizendo o seguinte. Deus diz, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E você vai dizer, está resolvido. E eu vou dizer, ainda não. Moisés diz, aqueles que não querem adorar as formas e formas, as caras e bocas, e as maquetes, e que estão comigo, passe para o lado de cá. Esse é o lado doloroso. Quando você tem que dizer, aqueles que querem adorar a divindade, respeitar a santidade de Deus, e dar a Ele culto, passe para o lado de cá. E o texto vai nos dar conta que morreram irmãos, amigos, vizinhos, inúmeros, em número de mais de 3 mil. Por causa do bezerro de ouro. Então, deixa eu dizer, não construa elementos que assumam o lugar de Deus. Não. Não confie em personalidades ou alguém considerado popstar. Não. Acredite, confie e dependa de Deus. Deus, esteja firmado nele. E Ele dará as garantias. E Ele dará a segurança. E Ele dará a estabilidade. E Ele garantirá a permanência. Sabe por quê? Porque o Deus nosso, confessado e crido por nós, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, e é o Deus de amanhã. É o Deus do passado, é o Deus do presente, e é o Deus do futuro. Quantos podem louvar ao Senhor, pelo nosso Deus? Termino essa mensagem louvando a Deus uma vez mais por esta oportunidade. Mas dizendo, o Gideões está passando por um novo construto, por um novo tempo. por uma outra fase. E eu estava olhando esses meninos aqui, meninos é uma palavra agradável, respeitosa e carinhosa. E vendo Wesley trabalhando, se esmerando, bem como todos os outros irmãos, membros da diretoria, e aqueles que estão trabalhando nesse staff tão grande, nessa logística tão ampla. e estava pensando, Deus, permanece no meio deste povo, permanece andando com este povo, permanece usando este povo. Mas eu vou dizer a vocês, amados da diretoria, e não só a ele, mas a todos vocês, não construam bezerros. Bezerros não levam vocês a lugar nenhum. Bezerros só afastam a presença de Deus. Mantenha a fé firmada em Deus. Mantenha-se erguido. Não busque as formas deste mundo. Paulo disse, não com a forma deste mundo, mas transformai-vos. Paulo ainda diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Saiba que Deus vai dar amparo. Saiba que Deus vai dar estabilidade. Saiba que Deus vai dar segurança. Saiba que Deus vai dar amplitude. Mas não se corrompa. Porque se se corromperem, Deus sairá. E se Deus sair, tudo se acaba. E este projeto, não pode se acabar. E a única coisa que acaba com este projeto, é a ausência da presença de Deus. Enquanto Deus estiver nele, haverá sucesso, e haverá descanso. Quantos podem louvar ao nome do Senhor. Por isso. Finalmente. Há uma coisa que eu acho interessante em Deus. Deus utiliza a mim. Utiliza você. Utiliza o pastor Eliel. Utiliza cada um de nós. Para a sua glória. Ele nos instrumentaliza. Nós somos colaboradores dele. E quando colaboramos com ele, ele abre portas no nosso caminho. E a única coisa que ele pede é, me louva. 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 A única coisa que ele pede é, me louva. E eu e você louvamos ao nome dele. Mas é preciso que eu diga o seguinte. Deus sabe da minha humanidade. Sabe também da sua. Sabe da nossa. E ele consegue conviver conosco. Quando as nossas fraquezas são levadas a ele. Quando as nossas intempéries são levadas a ele. E eu acho Deus uma graça. Porque Deus, em 25 anos de vida ministerial que eu tenho, Deus nunca disse a mim, Messias, você vai deixar de ser fraco. Não, não disse. E eu acho o Paulo uma graça. Porque o Paulo diz, eu tinha um espinho na carne, e não vou entrar no detalhamento. Um ex-bofeteador do diabo. E eu orei inúmeras vezes para que ele fosse retirado. E como resposta, Deus olhou para a minha cara e disse, a minha graça, te basta. Deus não discute o ex-bofeteador. Não fala nele, não toca nele, não explica a ele. Só diz, minha graça, te basta. Minha graça, te basta. Minha graça, te basta. O que Deus está dizendo é o seguinte. Humanidade, todos nós somos. Divindade, só Deus é. E se eu ando de pé, é por causa da graça. e se eu estou firme, é por causa da graça. E se eu oro de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, é por causa da graça. E se as pessoas gostam de mim, ou de você, ou de qualquer um de nós, é porque Deus nos deu graça diante deles, e eles viram graça de Deus, na nossa história. Quantos podem louvar ao Senhor, por esta graça. Então, deixa eu lhe dizer, Gideões, é obra, da graça. E eu termino falando disso. Sabe por quê? Porque Camboriú é uma cidade considerada pequena. Oh, Deus podia ter escolhido São Paulo, sem nenhum decréscimo. Rio de Janeiro, com certeza. Deus podia ter escolhido Salvador, Deus podia ter escolhido outras cidades grandíssimas do Brasil, ou Fortaleza, Deus podia ter escolhido Recife, Deus podia ter escolhido outras capitais. Mas o que é que Deus viu em Camboriú? Deus olhou para Camboriú e disse, encontrei Cezino Bernardino. Vou fazer com ele um face a face. Como essa escolha não passa pela minha, pelo pastor Marcos, do pastor Gilvan, dos pastores que estão aqui, Deus olhou e disse, é Camboriú. A cidade continua pequena, mas se tornou um elemento atraente. Para cá vem pessoas do mundo inteiro. E daqui saem pessoas para o mundo inteiro. Quem fez isto? Deus. 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 Eu estou dizendo, Deus. A última vez que pôde sentar com o pastor Cezino, ele me disse, estou com um projeto no Haiti. Do que, pastor? Escola. Estou construindo uma escola. Estou apegado à escola. E ele já fraco, fisicamente, debilitado, mas dizendo, vou para o Haiti. Vou investir lá. Vou realizar uma obra lá. e eu gastei com ele conversando umas duas horas lá num ambiente de um hotel onde estávamos na convenção. E ele falando, e como os senhores sabem, lágrima correndo. E ele dizendo, meu coração está lá e eu estou renovado. Deixa eu dizer a você, quem fez isso? Deus. Deus. pode louvar ao Senhor porque foi Deus quem fez isso. Foi o Senhor quem fez isto. Foi o Senhor quem fez isto. E eu estou dizendo isto com todo respeito a todas as outras cidades, apenas para ilustrar um fato. Apenas para mostrar um fato. Sabe por quê? Porque além disso, o púlpito dessa casa se tornou um púlpito que importa pessoas para cá e daqui exporta para outros lugares do mundo. Sim, senhores. Ou seja, o que Deus fez é instrumento de bênção para ir e para vir. Você pode louvar ao Senhor por isso? Esse púlpito se tornou instrumento de bênção para o mundo inteiro. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Finalmente, amados, que o Senhor vos abençoe. que o Senhor continue usando e que o Senhor segundo as Suas riquezas supra todas as Vossas necessidades. Que o Senhor vos ampare com muita graça e que no decorrer dos dias as bênçãos do Senhor sejam todas manifestas aqui. Mas vamos nos manter íntegros e de pés diante do Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Graças. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amanhã pela manhã, às seis horas da manhã, minha equipe já vai estar aqui, viu? Vamos emendar até que horas? 11 e 25 no meu relógio. Viu, pastor Juva? O Senhor sabia que no horário que o Senhor vai pregar depois do Senhor à noite vai ter outro pregador ainda? O Senhor sabia que antes do Senhor pregar à noite também vai ter outro pregador? Já sabia, né? E o povo não sai. Desde o pavilhão do primeiro dia nós estamos colocando pregador à noite dois. Teve uma noite terminou 15 para meia-noite aí eu perguntei irmãos, vamos embora eu quero virar a vigília todo mundo vigília, vigília é para isso que esse povo vem. Então vem para cá amanhã que amanhã você vai ouvir aqui pela manhã o pastor Fernando Peter e um cego que prega muito usado por Deus chamado pastor Adão Santos pela manhã. a noite nós vamos ter outros pregadores finalizando o último pregador da noite que é o pastor Elson de Assis que eu creio que o povo de Deus conhece também. Então amanhã o dia inteiro vai ter pregadores e vai ser uma glória de Deus tremenda. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo para sempre possa estar com cada um de nós que possamos dizer amém. Se Deus é por nós vão em paz para os hotéis e para as casas que vocês estão hospedados. Tá bom? E amanhã estaremos juntos aqui e vai ser uma benção. Deus abençoe. Amém. Amém.